O ano letivo de 2022 terá início no próximo dia 7 de fevereiro, mas para aquele aluno que ainda não se matriculou, segundo a diretora regional de ensino, ainda dá tempo. Inclusive, ela disse que o prazo se estende até o dia 31 de janeiro. Aos pais, aos nossos alunos que já são maiores de idade, que ainda não efetuaram a sua matrícula, procurem a unidade escolar, façam a sua matrícula. Nós ainda temos vagas nas nossas escolas, não tenham medo desse retorno. As escolas estarão preparadas, cumprindo todos os protocolos de biossegurança, para que possa receber os nossos alunos, o nosso alunado, com muito cuidado. Com que os nossos alunos não tenham medo de voltar para a escola, porque as escolas estão se preparando, tem recurso, todas as escolas receberam recurso para se organizar nesse início de ano letivo. Nós temos, para os nossos alunos da rede estadual, eles receberão uniforme, eles receberão material, material estruturado, muito bem planejado. Eles receberão o kit, que a gente chama de kit, vai ter mais ou menos, Celso, uns 20 itens no kit do aluno. Então, alunos que ainda não efetuaram a matrícula, procuram as vossas unidades escolares, para que a gente possa estar iniciando o dia 7 de fevereiro, com os nossos, já nas nossas escolas. Como é que está a oferta para o ensino médio aqui em Pontes Lacerda? Nós temos vagas ainda, temos vagas na escola 14 de fevereiro, não é mais 14, gente, desculpa. Na escola militar, e nós temos o Antônio, o Mário Spinelli, que oferta o ensino médio, que ainda também temos vaga. Então, nós temos vaga. Escola Estadual Mário Spinelli, lembrando, Celso, que as anexas das escolas, que ofertam o ensino médio em Pontes Lacerda, passam a pertencer ao Mário Spinelli. Então, os alunos, procurem a escola Mário Spinelli para efetuar a matrícula, tá? Os nossos alunos das salas anexas, procurem a escola Mário Spinelli para estar efetuando a matrícula. Nós estamos também já em conversa com as secretarias municipais de educação, para a gente alinhar a questão do transporte escolar. Então, assim, já tem a merenda escolar, estamos alinhando também para que todo esteja pronto para o início das aulas. As matrículas vão até quando, professor? Ô, Celso, nós estamos numa busca ativa. Então, senhores pais, por gentileza, não deixe para a última hora, né? As aulas, elas começam, Celso, dia 7 de fevereiro. Então, a gente está aí, nessa busca ativa com as matrículas, pelo menos até dia 31 de janeiro. Por quê? Porque a gente já vai ter as turmas formadas, nós já vamos saber quantas linhas de ônibus nós teremos, quantos alunos nós vamos receber, né? Então, assim, você que ainda não fez, procure a escola mais próxima. Às vezes, aquela lá, você já não vai encontrar a vaga, vai em outra. Precisando de ajuda, procure a nós aqui na DRE, que a gente vai estar direcionando vocês para as escolas. O nosso objetivo, Celso, é que nenhum aluno fique fora da escola, porque nós temos vagas, nós temos oferta, nós temos a demanda, mas tem muitos que ainda não estão se matriculando.